Um pedacinho do céu Em qualquer canto da ilha E vem o cheiro do mar O som do mar me alivia Acalma o que me faltou Onde se encontra o amor Estamos você e eu Contemplando a lua Um novo beijo de amor Querendo estar onde estou Perto do mar Um pedacinho do céu Feliz de quem tem Florianópolis com a sua capital Uma homenagem do governo de Santa Catarina Pelos 350 anos deste verdadeiro pedacinho do céu Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu